De fato, é um curso de administração com a maior carga horária prática do país e tem muito esse intercâmbio do que o estudante está fazendo na prática com o que está fazendo no ensino, porque é a mesma organização. São mais de 40 organizações, diferentes desafios, mas muita prática dentro de um contexto complexo. Agora eu preciso te perguntar, onde que os alunos formados em administração pelo Einstein podem atuar? Só de hospitais hoje, estamos falando de mais de 6 mil hospitais no Brasil. Se a gente falar de unidades clínicas ambulatorais, estamos falando de mais de 120 mil clínicas. A saúde representa 10% do PIB brasileiro. Então, individualmente considerado, é já um dos principais segmentos de atuação. Então, todo esse conjunto de sistemas públicos e privados dentro do Brasil, acabam demandando ou exigindo necessidades crescentes de gestão. Por quê? Porque a população vai envelhecendo, as doenças se tornam mais crônicas ou mais complexas, o conteúdo tecnológico evolui permanentemente. Existe necessidade de um processo de incorporação. Então, este contexto no qual se desenvolvem as atividades de saúde necessitam de gestores, necessitam de pessoas que entendam desses fenômenos, que tenham uma base conceitual relevante e que tenham experiência em aplicá-los na prática, que tenham vivenciado a sua prática. A diferença do curso é essa, é de preparar as pessoas para uma parte importante das atividades econômicas do Brasil e que certamente irão crescer nos próximos anos. Ao contrário de outros setores que nós percebemos retrações, até por razões dos mercados internacionais, como por exemplo a área toda produtiva industrial do Brasil e outras áreas similares, e atualmente alguns segmentos de serviço, a área de saúde está condenada a crescer. Não existe alternativa de fato, porque do ponto de vista demográfico a demanda para o serviço de saúde cresce. Eu acho que um setor que tem essa característica é sempre atraente para quem deseja trabalhar.